Fala moçada, aqui quem fala é o Marcos Barreto E aqui é o Cristiano E hoje a gente vai fazer uma música de Jadson, Zé Trovão Vamos demais hein parceiro É isso aí galera, se bora curta, comenta e compartilha E ativa o sininho das notificações pra receber tudo de nós E segue a gente lá no Instagram também, viu? É isso aí, arroba Marcos Barreto e Cristiano Se bora moçada Mais ou menos assim O preço da ignorância eu sei O mundo tanto é pouco e ainda não paguei Doeu tanto nunca mais, hoje pesado demais Dava certo a nossa história, feito a bota e a espora E num arroz com feijão, na raiz é trovão Mas nem se chove esse carnivente eu pedi a perdão Falou o que eu pensei Quem falou que bruto não corre atrás Não sabia a volta que essa moça faz Aguenta oito segundos em cima de um toro bravo Mas não aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado hun, pegando o toro bravo Quem falou que bruto não corre atrás Não sabia a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos em cima de um toro bravo Mas não aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado Ai, 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 ai. Segura, moça! Segura o refrão. Quem falou que no tour não corre atrás Não sabia a falta que essa moça faz Aguento oito segundos em cima de um tolo bravo Mas não aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado Quem falou que bruto não corre atrás Não sabia a falta que essa moça faz Aguento oito segundos em cima de um todo lado Mas não aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado Ai, 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 ai Aguento oito segundos em cima de um todo lado Mas não aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado Valeu, moçada. Grande beijo, grande abraço. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu, tamo junto.